Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o meu feijão preto Meu feijão preto já tá aqui dentro da panela Eu já deixei de molho Porque eu gosto que saia aquela água preta Porque aquela água preta me dá dor de barriga Aí eu vou colocar a costelinha Tá filmando aqui, meu cameraman Vou colocar a costelinha, linguiça calabresa e o rabo E tem umas folhinhas de louro aqui Vou colocar Grava mais de pertinho Até a costelinha É bastante As folhas de louro já caiu aqui E a linguiça calabresa Faltou o bacon, mas não tinha bacon lá onde eu fui comprar Essas coisas Vai caber tudo, minha panela é pequena Vou colocar tudo Vou colocar uma água Eu não tempero agora Eu deixo ela cozinhar Quando tá pronta, cozida É que eu tempero Essa água aqui Quando tiver pronto, eu mostro pra vocês Gente, enquanto o feijão tá cozinhando Eu vou limpar a casa E aí 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 Já limpei minha sala, já lavei minha loucinha, agora eu vou olhar o feijão que já tá cozido, também poder temperar ele, tá desmanchando, já cozinhou? Cozinhou 30 minutos, tá molinho, as carnes também já estão cozidas, tá molinha, agora eu vou temperar ele, vou refogar a cebola, essa cebola é para o feijão, para o arroz, feijão, vou refogar tudo junto, aqui tem o pimentão, tem cebolinha e coelho, e o alho, vou colocar aqui o alho também no arroz, que eu já vou colocar os dois no fogo já, acendendo, vou colocar só um fiozinho de óleo, porque já tem óleo ali, só para dar uma refogada, olha que bonito, esse feijão tá um cheiro gostoso, fazer barulhinho aí, outra coisa aí eu vou refogar o arroz também, guardei o arroz, ai, não é acendeira, Tem um coentinho Volta pra trás Dá uma murchadinha aqui na verdura Coloca um feixe Dá um coentinho Coloca um coentinho Dá assim Bem cheio Aí você experimenta o sal Que é o de um rabo aqui de forno Porque ele já estava salgado Esse é só de um mais Um pinguinho de sal Vou colocar esse aqui Só mais uma pitadinha Enquanto isso O meu alho está refogando aqui com a cebola Aí já vai terminar Vou deixar ferver Vamos aqui pro arroz E aí Vamos lá. Vamos lá. Eu não deixo ele afogar muito não, vai colocar a água, água fria mesmo. E o meu feijão aqui já começou a ferver. Vou colocar o sal. Um pontinho assim, toca muito mais, porque a feijão já tem linguiça sagada e o rabo também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora que quando estiver pronto, eu mostro pra vocês no prato. Gente, agora o almoço já ficou pronto. A gente vai almoçar. O arrozinho já tá pronto, soltinho. O feijãozinho também dá um cheiro maravilhoso, gostoso. Vou colocar no pratinho pra vocês verem. O arroz soltinho. A gente já almoçou. A comida tava uma delícia. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.